Começou hoje a pesquisa nacional sobre acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos. O objetivo é mostrar como é a utilização dos medicamentos para as doenças mais comuns no país, como o brasileiro consome remédios e o acesso à assistência farmacêutica junto ao SUS. Mais informações ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. É isso mesmo. A pesquisa é inédita e foi lançada na última quinta-feira. Serão entrevistadas mais de 38 milhões, desculpa, 38 mil pessoas em 245 municípios brasileiros. Sobre isso a gente conversa agora com Carlos Gadelha, do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Explica pra gente como que vai ser feita essa pesquisa e quem que vai participar. Boa noite. Essa pesquisa é uma pesquisa inédita, é a pesquisa mais ampla já feita nesse país, envolvendo 38.400 pessoas. Nós vamos entrar na casa da pessoa com o crachá totalmente identificado, com uma carta do Ministério da Saúde e vamos saber como é que essa pessoa utiliza os medicamentos. Ela utiliza com receita médica, ela usa isso de forma racional, ela tem desperdício, ela se automedica. Por favor, a pessoa não pode se automedicar. Ela tem que ter um acompanhamento médico do sistema de saúde. Então nós vamos dar um retrato total de como que o cidadão brasileiro, em 245 municípios, em todos os estados do país e no Distrito Federal, nas cinco regiões brasileiras, consomem medicamentos. Hoje o medicamento é visto como um bem, um bem que traz saúde muito importante. Olha aí o farmácia popular como um grande programa brasileiro. Mas se o medicamento não for tomado de forma correta, for tomado de forma sem receita médica, for tomado como automedicação, ele pode trazer malefício. Hoje mais de 10 mil pessoas são internadas por ano por intoxicação com o uso errado de medicamentos. Então essa é uma pesquisa inovadora que nós pedimos que sejamos bem acolhidos, como a gente acolhe o IBGE quando faz pesquisa, vamos ter o crachá para identificar os nossos pesquisadores para que a gente tenha um retrato profundo de como a população brasileira consome os medicamentos. Os medicamentos têm que trazer saúde e não trazer malefício para o cidadão. Secretário, explica para a gente um pouco mais sobre essa abordagem. O senhor falou que as pessoas vão ser questionadas, vão ser pesquisadas nas casas delas, é isso? É isso. O foco nosso são as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, aquelas que exigem que você tome o medicamento de forma permanente, contínua e segura. E ao mesmo tempo aqueles serviços que estão lá na ponta da atenção básica à saúde. 80% dos problemas de saúde são resolvidos lá na ponta, junto do cidadão. Então nós vamos ver como é que o cidadão enfrenta, por exemplo, se ele tem uma doença de hipertensão, ele faz exercício físico, ele se alimenta adequadamente. A questão da saúde não é só o medicamento, é como ele usa esse medicamento, a dose que ele usa, se ele faz o acompanhamento e ao mesmo tempo quais são os hábitos de vida que ele possui. Então são mais de 100 perguntas para a gente ter um retrato profundo de como as pessoas lidam com o medicamento. O medicamento é um meio, não é o fim. Não acha que o medicamento resolve o problema de saúde. Ele é um meio importante para ajudar o cidadão a ter uma melhor saúde. Obrigada, secretário, pelas informações. Obrigada, secretário, pelas pessoas lidam com o medicamento.